A Copa do Mundo está rolando E como nós estamos torcendo pelo Brasil Caso o Brasil seja Hexa campeão Nós vamos sortear um Hexabox One S Uhul Mas e se o Brasil perder, alemão? A gente vai sortear um vale compras De 300 reais Ai que loucura E como é que eu faço para participar do Sonho Alemão? É muito fácil, é fácil demais Basta seguir nosso Instagram Ou curtir nossa página no Facebook Tranquilinho, curte e segue O sorteio vai ser realizado dia 17 de julho É isso aí, logo após o término da Copa Então fique ligado na Copa do Mundo E também nas nossas redes sociais Para você não perder essa oportunidade Hexacional Fala galera da Joinville Games Aqui quem fala é o Jean E eu estou aqui hoje para mais uma partida Da nossa querida seleção brasileira Na Copa do Mundo E é isso aí, estamos nas quartas de final Contra a famigerada Geração Belga É isso aí, estamos aqui no FIFA 18 World Cup Aqui para jogar mais uma partida Tentar passar mais uma vez aqui Pela seleção aqui Que a gente vai enfrentar Da última vez a gente jogou contra a Sérvia Foi fácil pra caramba Ele tem uma pirocada na Sérvia ali Bem tranquilo Mas vamos ver agora aqui Com a seleção brasileira Que está um pouco mudada, né Infelizmente Casemiro Não vai jogar Vai ter que jogar o Fernandinho Aqui de volante Casemiro está suspenso Né, do jogo Tomou o segundo cartão amarelo O Marcelo pelo visto vai voltar Não sei se ele vai ser titular ou não O Tite ainda não revelou Mas ele vai Pelo visto já está pronto Para jogar a bola Então eu vou botar ele aqui Mas é isso aí A gente vai jogar sem o Casemiro O time vai ser esse mesmo Que é o time que o Tite tem usado Paulinho, Coutinho Jesus, Neymar William Thiago Silva Miranda Fagner E Arisson no gol É isso aí Vamos lá Vamos para o jogo Vamos ver se a gente consegue passar Da seleção belga Pelo menos aqui no FIFA E na vida real Eu acho que a gente passa fácil Só para mostrar para vocês de novo Eu estou jogando aqui no lendário E eu não lembro Qual é o estádio que a gente vai jogar Eu esqueci de novo Vamos ver qual é o estádio É aqui na Kazan Arena Bora, bora lá Tudo pronto para começar aqui O nosso querido jogo Na Kazan Arena Contra a Cilician de Belgica Não sei Que eu estou falando assim Mas eu estou falando Que eu sou bobo E é isso aí Ficou na ação do Thiago Leifert E do CRB Hum, eu acho que Pera aí Eu preciso Quer ver o que vai acontecer Vamos passar aqui a introdução Olha o que vai acontecer É isso aí Está na câmera Vamos mudar É, porque é isso aí Eu fiz besteira Pronto Agora sim Está arrumado Está aí Está bonito Está beleza Não, ainda não está bonito Está beleza Eu esqueci de botar o radar É isso aí Não é controle Jean Seu burro Vamos lá Larga de ser burro É aqui Configuração de jogo Cadê o radar Radar 2D É isso É Agora está certo Agora está certo Vamos lá Vamos deitar na Belgica Agora aqui Vamos lá Olha lá Olha o Fagner Que boa bola aqui para o Jesus Que boa bola é essa Para o Paulinho E a gente abre o placar É uma tranquilidade É muito easy É muito easy Essa seleção brasileira É muito boa É muito boa O Fagner puxou Ali a jogada Deu o toque Para Gabriel Jesus O melhor zagueiro da Copa E Paulinho Entrou Para finalizar Passou pelo Courtois Courtois Você nem vai ver a bola Nem vai ver Igual a perna do Paulinho Ele não vai aparecer A bola vai passar por dentro E está aí Tite Com microcefalia Comemorando 1x0 Bom toque atrás Fagner de novo Fagner já iniciou a jogada Do outro gol Fernandinho Menino Ney Menino Ney Menino Ney Menino Ney Vai Foi bem a zaga Agora Não foi falta isso O Company Tomou a canetinha Do Gabriel Jesus Tomou uma porrada E não é falta Está bom Está bom Vamos lá William Que bolão Aqui para ele Gabriel Jesus Gabriel Jesus O gol Puta merda Cortou a frangueira Do caramba Vocês viram Quase que sai mais um gol Cortou a frangueira Trave Salvou Trave agarra mais Que cortou Mas agora a trave Não vai conseguir Meu Deus Vamos lá Está vindo aqui Mas tranquilo Meu Deus Que isso Achei que estava tranquilo Mas não Batida sensacional Foi do Mertens Bateu por dentro Da perna Do Coutinho Muito bom Vamos lá Neymar Com ela Partiu Não Vamos Neymar Boa Neymar Boa Neymar Ganhou bem Ganhou bem Neymar Vamos para cima Vamos para cima Opa Que bola é essa Vamos Neymar Faz o gol Puta vida Sempre parados No último momento Estamos bem Estamos bem Vamos lá Que isso Fernandinho Que vacilo do Fernandinho Ai meu Deus Ai meu Deus Lá vem o Lukaku Está sozinho Está sozinho Fecha ele Ele vai tocar Boa Boa Alisson Boa Alisson É isso aí Vamos lá Cruzamento Boa Alisson Tranquilão Tranquilão Que saída Agora é hora do contra-ataque Boa Jesus Que bolão do Jesus Para o menino Ney Vamos menino Ney Deu uma pedalada Vai bater bonito Aqui é Neymar 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 Quando toca Toca de primeira E é para dentro do gol Não toca para o lado não É para dentro do gol 2 a 0 Na Bélgica Bolaça De Gabriel Jesus Neymar Deu aquela Aquela sambada Do menino Neymar E bateu Colocaram Tirando do goleiro Que maravilha Menino Ney Olha que bolão Do Gabriel Jesus Olha lá a sambada Nossa senhora Tranquilidade Tranquilidade E gol 2 a 0 Nessa Bélgica Fraquíssima E está aí Primeiro tempo é isso mesmo A gente tem aí Quase 60% de posse de bola 5 finalizações certas 6 finalizações 2 a 0 E é isso aí Estamos com 92% Na precisão do passe Estamos um monstro Aqui no FIFA Estamos tranquile Contra essa seleção Fraquê Da Bélgica Que bolão do Jesus Olha o dream que ele deu Meteu bem pro Paulinho Vamos Paulinho Que bola Gabriel Jesus na trave Não acredito O Gabriel Jesus Está muito azarado Nessa copa Na trave Maldito Cortou a cagão Vamos lá Escanteio Daqui eu acho que A gente não vai conseguir Fazer gol de escanteio A Bélgica É muito alto A gente tem Thiago Silva Vamos lá Thiago Silva Olha o que eu falei Olha o que eu falei Quase gol do Thiago Silva Boa Paulinho Vamos lá Boa bola aqui Neymar Nossa senhora Que drible Que olé Boa Gabriel Jesus Derrubou o company Vamos Neymar Que golaço Gabriel Jesus Mais uma vez Sendo importantíssimo Olha o hipom Que ele dá no company Olha lá E aí É muito fácil Ficou muito fácil O menino Neymar Depois ele tentou Aquele elástico invertido Com a esquerdinha Que biquinho Só tirou do Courtois Pra fazer o 3x0 Tá fácil Tá fácil Vamos lá Eu acho que cabe mais Cabe mais Tem que ter um do menino Jesus Ele está jogando muito bem Aqui nessa partida Olha lá Boa bola Pro Neymar Vamos Neymar Bom corte Vamos Deu a parada Vamos pra cima Neymar dá o drible Dá outro drible Que puxada Vamos dar mais um drible Isso Opa Que tiradinha Vai bater Neymar Na trave Merda Vamos lá Paulinho Recuperou bem aqui no meio Vai Paulinho Bola lançada aqui pro Gabriel Jesus Vamos Gabriel Jesus Que tiradinha do company Vamos pra cima quase Boa bola aqui Serviu Neymar Serviu o menino Neymar Corbeco Cortuar Uma bola Gabriel Jesus Que tirada do Jesus Que puxada pra trás Vai lá Jesus Que balada No meio do gol Valeu Valeu De Paulinho Boa bola Menino Ney Que drible do menino Ney Vai dar mais um drible Girou bem Vai bater Colocado o corto Ah tá Meu Deus do céu Depois de tomar 3 Ligou o corto Ah tá agarrando demais Vamos lá De novo A bola aqui pro Neymar Nossa senhora Olha o drible do Neymar Vem mais um Passou mais um Vem Vem Opa Pena Que tranquilidade Muito fraca Essa zaga da Bélgica Meu Deus do céu E vamos lá Olha o Neymar 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 Errou Ai meu Deus do céu Vamos lá William William Guaraná Antártica William Guaraná Antártica Vai Godinho Meu Deus Não quer mais entrar Depois do 3 a 0 Vamos lá Será que entra mais um Será que entra mais um O que O que o juiz Tá dando Ah juiz Não Machucou o Thiago Silva Não pode ser Isso não é bom Pra copa Ai 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 Não 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 Por favor Putz Machucou sério ainda Puta merda Ai que palhaçada Eu tava no ataque Era a bola Tava sozinha Pra mim Essa bola É ai Agora 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 eu vou receber Contra-ataque Tá ligado Que sacanagem Esse juiz Não adiantou nada Que acabou o jogo Porra juiz Mas tá aí Ganhamos Ganhamos 3 a 0 A única coisa de ruim Foi a condição De Thiago Silva Que acho que não vai acontecer Na vida real Mas né É um pressentimento Mas o 3 a 0 Eu acho que vai dar Na vida real Acho que o Brasil Vai pirocar A nossa querida Bélgica A Bélgica joga aberto E é isso que o menino Neymar gosta É isso que o menino William gosta É isso que o menino Coutinho gosta Então eu acho que vai sobrar Muitos passos pra eles jogarem A Bélgica vai tomar no top A gente tem uma zaga maior Que a da Bélgica E a gente vai conseguir Fazer isso aí Que a gente fez Aqui no videogame 3 a 0 A gente meteu aqui Fora o baile Melhor em campo Foi o menino Paulinho Melhor em campo O menino Paulinho Ele Gabriel Jesus Também tiraram O Paulinho tirou 9,6 Gabriel Jesus Neymar 9,4 Gabriel Jesus não fez nem um gol Mas deu duas assistências Uma pro gol do Paulinho E uma pro gol do Neymar Sensacional O menino Gabriel Jesus E é isso aí mano É isso aí Deitamos E rolamo em cima da Bélgica Eu espero que na vida real Seja assim também Mas é isso aí pessoal Por hoje a gente vai ficando por aqui Aqui no canal da Joinville Games Por favor não esqueça De deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Deste vídeo Também não esqueça De seguir As nossas redes sociais Lembrando que tá rolando A promoção aí Do Exabox One Então vamos torcer Pro Brasil passar Pra gente fazer o sorteio Desse Exabox One S E é isso aí Não esqueça também De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Aqui do canal da Joinville Games Quatro vídeos por semana Muito show de bola O conteúdo aqui pro canal Beleza pessoal Então é isso aí No mais Era isso Não tem mais o que eu falo Aqui pra vocês Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também aquele delicioso Beijo Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma